Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos falando sobre os conceitos básicos. E agora nós vamos conhecer um equipamento usado nas redes de computadores chamado de roteador. Bem, primeira pergunta que fica aqui é por que nós chamamos esse equipamento de roteador? Porque realiza o roteamento dos pacotes de dados. Mas o que é realizar o roteamento dos pacotes de dados? É determinar qual é o melhor caminho para os dados alcançarem um determinado destino. O roteador faz isso. Tenta imaginar a ideia até da internet. Quantos e quantos roteadores existem na própria internet que recebem os pacotes de dados, analisam o seu endereçamento e determinam então qual é o melhor caminho para que os dados possam atingir um determinado destino. Essa é a ideia do roteador, por isso o nome dele realiza o roteamento dos pacotes de dados, determinando qual é o melhor caminho para os dados atingirem um determinado destino. Além disso, os roteadores conseguem interligar desde redes locais à própria internet, que é uma rede de longo alcance, permitem conectar diferentes dispositivos de rede ao redor do mundo inteiro. Então os roteadores é quem realiza o roteamento dos pacotes de dados. Aqui eu imagino uma empresa com essa rede, onde tem várias redes interligadas entre si, porque é uma empresa de grande porte. Tem a rede do departamento financeiro, departamento de vendas, compras e assim por diante. Vamos tentar imaginar esse cenário de uma rede de computadores de uma grande empresa. E obviamente, nesta rede que eu acabei de montar, existem diversos caminhos para se chegar no mesmo destino. Os dados podem partir daqui, lá por cima e chegar naquele destino final, como também poderiam partir aqui por baixo e chegar nesse mesmo destino final. Isso significa dizer que os roteadores são esses equipamentos que você está enxergando aqui, que eu coloquei nessa rede, porque eles podem receber os dados e definir qual o melhor caminho naquele momento para os dados atingirem aquele destino. E nem sempre, em momentos diferentes, o caminho é o mesmo. Pode ser que, num primeiro momento, o roteador escolha um determinado caminho, mas, em outro momento, em função daquele caminho congestionado, o roteador pode definir outro caminho para os dados atingirem o mesmo destino. Então, essa é a premissa básica dos roteadores. Outro ponto importante, os roteadores que nós usamos nas redes Wi-Fi, eles são utilizados para permitir a conexão de computadores ou dispositivos nesta rede sem fio, nesta rede wireless. Então, muitas vezes perguntam, por que existem os roteadores Wi-Fi? Porque é eles que vão distribuir o sinal Wi-Fi naquele âmbito daquela rede local sem fio para os diversos computadores, para os diversos dispositivos. E aí, é claro, quando um desses computadores dentro dessa rede Wi-Fi realiza um determinado acesso, o roteador Wi-Fi é quem faz o roteamento dos pacotes de dados adequado para este computador que solicitou esse acesso. Então, o roteador fica distribuindo os pacotes de dados específicos para aqueles computadores e dispositivos que solicitaram esse acesso na rede. Um outro ponto muito importante aqui é entender que roteadores são configuráveis. Alguns roteadores, como a grande maioria deles, possuem o que a gente chama de tabelas de roteamento. E aí, cada vez que um roteador, principalmente no âmbito da internet mundial, se comunica com outro roteador, um pode aprender com o outro, melhorando essas tabelas de roteamento. Isso nós chamamos de tabelas de roteamento dinâmicas, onde um roteador troca uma informação com o outro e troca a informação também sobre o roteamento dessa parte da rede. Então, um vai passando, são as tabelas de roteamento dinâmicas. Existem também as tabelas de roteamento fixo, que daí são previamente configuradas, e ele respeita aquele padrão de roteamento ao qual ele foi determinado, certo? Roteadores Wi-Fi, como esse que eu estou mostrando para vocês, permitem o roteamento em uma rede sem fio e são configuráveis, principalmente para adequar junto a esse roteador. Nós podemos acoplar recursos de segurança, como instalar dentro do roteador um sistema Firewall ou ativar o sistema Firewall para aumentar o nível de segurança dessa rede. Bem, agora que a gente já sabe boa parte das informações sobre roteadores, vamos à resolução de uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. Essa diz assim, o equipamento que viabiliza a conexão Wi-Fi chama-se letra A, hub, letra B, switch, letra C, modem, letra D, roteador, letra E, chaveador. Olha só que interessante, pessoal, porque ele está falando o equipamento que viabiliza uma conexão Wi-Fi, sequer ele está citando conexão com a internet, porque eu posso sim montar uma rede Wi-Fi sem nenhuma conexão com a internet, somente para trocar dados naqueles computadores da rede local, porque seguido a gente pensa em Wi-Fi e parece que é uma obrigação de ter conexão Wi-Fi e ter conexão com a internet. Não, Wi-Fi é apenas um padrão para conexão de redes locais sem fio e essa rede pode estar conectada à internet e o Wi-Fi distribuir o sinal de internet nesta rede local. Mas sim, eu posso construir uma rede Wi-Fi, uma rede sem fio local do padrão Wi-Fi sem nenhum tipo de conexão com a internet, só para troca de dados sem fio entre os computadores dessa rede local. Não é obrigatório ser Wi-Fi e ter conexão com a internet. Por isso que nessa questão, ele pede simplesmente o equipamento que viabiliza a conexão Wi-Fi. Não está dizendo o equipamento que viabiliza a conexão com a internet, que dependendo, observa, do tipo de conexão, pode ser que precise de um modem. Mas a questão não cita viabiliza a conexão com a internet. Cita que viabiliza a conexão Wi-Fi, seja ela com internet ou não. Pode ser Wi-Fi só na rede local sem nenhuma conexão com a internet. Por isso que a resposta aqui é o roteador, porque ele que viabiliza a entrega dessa conexão, o roteador especificamente Wi-Fi, viabiliza o ambiente, cria o ambiente de conexão numa rede Wi-Fi. Se ela vai estar conectada à internet, bem, isso é uma outra história. Não é obrigatório. Posso montar uma rede Wi-Fi sem conexão com a internet usando um roteador. Agora, é claro, pode ser que o meu roteador seja um modem roteador, porque além de fazer conexão sem fio na rede Wi-Fi, ele também permite conexão com a internet e distribui o sinal de internet nessa rede Wi-Fi. Aí eu também posso ter um modem roteador ou um modem separado fazendo essa função. Mas para viabilizar a conexão da rede Wi-Fi, é o roteador mesmo. Hub é um equipamento que conecta vários computadores numa rede local entre si. Switch também é um equipamento que conecta vários computadores numa rede local entre si. Modem é um modulador-demodulador muito usado para permitir acesso à internet dos computadores. Então, permite fazer a conversão de um sinal de um padrão para outro padrão, principalmente usado aí para conexões da rede externa à internet com os computadores locais. Mas, cuida que a questão nada fala sobre internet. fala sobre equipamento para criar o ambiente da rede Wi-Fi e por isso o roteador. Bem, letra D de Dinamarca sem dúvida nenhuma resposta. Outra questãozinha sobre esse assunto. Acompanha comigo ali passo a passo deixa eu sair aqui para a leitura aí tá perfeito. A respeito da internet e suas ferramentas julgue o item a seguir. Switches e roteadores são equipamentos utilizados para definir a origem e o destino de pacotes de dados que trafegam entre máquinas de usuário ou de servidores e podem ser utilizados para interligar várias redes de computadores entre si. Tá certo, pessoal. Porque se a gente acoplar a ideia dos switches junto aos roteadores, switches com roteadores permitem fazer tudo isso que ele colocou. Ele diz, podem definir a origem e destino dos pacotes de dados como bem faz os roteadores, permitem conectar várias redes de computadores e vários computadores, várias máquinas. Perfeito. Se a gente juntar o uso de switches que conectam vários computadores numa rede local, mais roteadores que fazem o roteamento dos pacotes de dados definindo origem e destino, nós temos certíssima questão, já que ele citou esses dois equipamentos utilizados numa rede realmente permitem a conexão de várias redes entre si, o roteamento dos pacotes de dados, a definição da origem e destino, claro, cada um com uma função. O switch para conectar vários computadores e os roteadores para realizarem o roteamento e a escolha do melhor caminho para os dados atingirem um determinado destino. Depois, essa outra questão é bem interessante, de certo ou errado, diz assim, normalmente mensagens de e-mail passam por vários roteadores e equipamentos de rede antes de chegarem ao seu destinatário final. Por isso, para se aumentar a segurança da informação, essas mensagens podem ser criptografadas. E está certo mesmo, pessoal, quando nós enviamos um simples e-mail, esse e-mail parte de uma origem para um destino. E esse e-mail passa por diversos servidores de e-mail, passa por roteadores, por equipamentos dos mais variados, e é claro que uma das formas de aumentar a segurança no tráfego das informações dessas mensagens na internet é criptografar esses dados para garantir o seu sigilo e a sua confidencialidade. Então, na verdade, sim, à medida que nós transmitimos qualquer tipo de dados na internet, não só mensagens de e-mail, criptografando, eu aumento a segurança em relação à confidencialidade dos dados. E é fato dizer, como a questão diz, que essas mensagens de e-mail, os dados na internet, eles vão passar de uma origem a um destino final por diversos roteadores que vão escolhendo o melhor caminho para os dados atingirem um determinado destino, onde os dados vão de roteador em roteador até alcançar um destino final. E também passam por outros equipamentos de rede, não só os roteadores. Então, está certíssimo a análise dessa questão. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo a leitura. Assinale a alternativa contendo o item que não pertence ao hall de dispositivos de uma rede de computadores. Java, letra A, B, roteador, C, modem, letra D, switch. Vamos lá, pessoal, observa comigo, o roteador é um equipamento usado em rede. Rotear os pacotes de dados, definir o melhor caminho, a melhor rota para os dados atingirem o destino. Modem é um modulador, demodulador, um conversor de sinal muito utilizado para conexões com a internet, convertendo o sinal de um padrão para outro padrão. Switch é um comutador, equipamento que permite conectar vários computadores entre si numa rede com topologia estrela, permitindo então que os dados possam sair de um computador e chegar no outro, interliga vários computadores entre si. Mas Java não é um dispositivo de rede. Java é uma linguagem de programação utilizada para programar vários e vários recursos, inclusive recursos de redes, inclusive recursos que eu uso na internet. Mas Java não é um dispositivo de rede. Java é uma linguagem de programação. Então aqui, o único que não pertence ao rol de dispositivos de uma rede é Java, porque roteador, modem e switch, sim, são dispositivos que utilizamos nas redes de computadores. Por isso, a resposta aqui é a letra A de América. Certo, pessoal, mais um assunto interessante aí, falando sobre os roteadores e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando dos nossos vídeos. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos! e bons estudos!